Don't fight for slaves, break for liberty. The kingdom of God within man, not one man, not one man. In all men, in you, you, the people have the power. The power to create machines, the power to create... Bom, meu nome é Roberto Pecoa Filho, sou professor da Escola de Medicina, PUC do Paraná. E eu vou estar falando sobre o projeto de desenvolvimento de um teste diagnóstico para insuficiência renal aguda, que se chama teste da ureia salivar. A demanda pelo teste ficou mais visível, né? Quando a gente começou a trabalhar em um projeto que faz parte de atividades da Sociedade Internacional de Nefrologia, que tem a intenção de aumentar o acesso ao diagnóstico e tratamento da insuficiência renal em países da África. Então, eu tive algumas oportunidades em países da África Sub-Saara. E o trabalho em hospitais, unidades de saúde, que são em áreas remotas, né? Sem acesso a laboratórios de suporte e sem acesso a energia elétrica, que possa viabilizar, né? O funcionamento de laboratórios, como a gente está acostumado a ver em países mais desenvolvidos, mostrou, então, a necessidade de que, para se fazer um diagnóstico, você possa contar com testes que não usem de estrutura de laboratório. Com isso, então, a gente começou a pensar em algumas alternativas e identificamos, nos Estados Unidos, uma empresa que vinha desenvolvendo testes de diagnóstico à beira do leito, especificamente testes de fáceis de identificação de substâncias e concentração dessas substâncias na saliva. E, a partir disso, então, a gente começou a desenvolver essa parceria e trouxemos para o Brasil, então, os estudos clínicos com pacientes, né? Para testar a eficiência desse teste. Esse teste é um teste muito simples. Ele é baseado, então, numa coleta de saliva. Então, o paciente, ele tem que, né? Ele colhe saliva num frasco, num frasquinho. E essa saliva, então, ela serve de material para o diagnóstico, né? Então, depois de coletada a saliva, a gente faz uma imersão de uma fitinha. E essa fita tem uma parte dela que reage com a ureia presente nessa saliva, que é um marcador de função renal. Quanto maior a concentração da ureia, mais grave é a insuficiência renal. Isso normalmente é feito no sangue, né? E essa fita permite que a identificação dessa ureia seja feita na saliva. E a gente está vendo, então, né? Está validando a ideia de que a concentração salivar é equivalente à concentração do sangue. Esse teste, então, depois de colhido e feita a imersão da fita na saliva do paciente, e depois de um minuto a gente consegue ler a concentração da ureia através de uma graduação de cor. Então, ela faz uma reação de cor e a gente tem uma referência de cores e com isso consegue, de uma forma semi-quantitativa, estimar a concentração da ureia na saliva e graduar o grau de gravidade da insuficiência renal. Hoje a gente já está identificando a validade do teste em estudos clínicos feitos aqui na PUC. Esses estudos foram feitos em parceria com um hospital de Joinville, como parte de uma tese de doutorado de uma aluna do curso de pós-graduação em Ciência e Saúde. E, no momento, nós estamos ampliando as observações no Hospital Cajuru e na Santa Casa de Curitiba. Os primeiros artigos científicos já foram aceitos para publicação em uma revista internacional. E, a partir disso, a comunidade científica avalida essa observação de que, através desse teste, se consegue diagnosticar, precocemente, à beira do leito, a insuficiência renal aguda através dessa concentração salivar de ureia. Os próximos passos, então, são de fazer um segmento desses mesmos pacientes para tentar identificar se, mesmo se a gente repete essa mensuração, essa qualidade do teste no diagnóstico, ela também poderia servir para monitorar ou acompanhar a insuficiência renal ao longo dos dias. Isso é muito importante porque permitiria não só que isso seja um teste diagnóstico, mas também seja um teste para acompanhamento da eficácia do tratamento que a gente estipula. E esses testes, então, também estão agora em andamento e a gente, nos próximos meses, deve estar divulgando os resultados do segmento prospectivo do uso do teste aqui nos hospitais de Curitiba. Toda inovação nessa área de saúde, ela passa por esse processo de comprovação da eficiência dos testes ou dos tratamentos e da validação dos resultados, com todo esse processo de divulgação e publicação em revistas científicas. A gente fica muito curioso também para saber do impacto nisso. Hoje, pesquisa é uma coisa que a gente não vê a pesquisa terminada quando o artigo científico é publicado. A gente tem uma expectativa muito grande que isso não pare por aí e realmente possa ter um impacto direto nesses projetos de identificação da insuficiência renal em locais, em áreas remotas e locais onde hoje não se tem acesso a esse diagnóstico, especialmente se isso vai alterar a forma com que a gente trata esses pacientes. A gente realmente tem a expectativa que esse diagnóstico mais precoce, feito de uma forma simples e de uma forma realmente à beira do leito do paciente possa refletir em uma redução, inclusive, de mortalidade desses pacientes. Eu acho que essa é a expectativa que a gente tem para os próximos anos aí na aplicação desse teste. Eu acho que a pesquisa só realmente faz sentido se os resultados que vêm da pesquisa possam beneficiar o foco da gente, que é a pessoa que vai usar isso que precisa, que é o nosso paciente. Música